Bem-vindos a mais um vídeo onde a gente compara coisas. Eu ainda não tenho título pra isso. Hoje nós vamos falar sobre Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Ele é um filme norte-americano que foi lançado em agosto, mas só chegou na Amazon Video agora no último dia 12. O que muita gente não sabe é que o filme foi baseado nas três coletâneas com contos de terror escrito para crianças por Alvin Swartz. A primeira edição dos livros veio em 1981. E nessa época as histórias e filmes de terror estavam muito em alta. Naquele mesmo ano foram lançados os filmes A Morte do Demônio, Sexta-feira 13 e 2 e Halloween 2. Aproveitando essa onda, o Alvin lançou os seus contos baseados em lendas locais, crenças locais. E é claro que eles fizeram muito sucesso. As crianças sempre mostraram bastante interesse em assuntos assustadores, mas não eram todos os pais que aprovavam esse tipo de conteúdo. Em 81, Alvin lançou Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. Em 84, lançou Mais Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. E depois, em 91, veio Histórias Assustadoras 3, Mais Contos para Gelar Seus Ossos. E gente, esses contos são literalmente um guia de histórias para contar para crianças, para você assustar elas. Seja você uma criança que quer assustar seus amiguinhos, ou um adulto que quer assustar crianças que estão fazendo festa do pijama na sua casa. Eles são curtinhos, dinâmicos, e geralmente terminam com o locutor soltando um grito para poder assustar todo mundo que está no cômodo. E falando sobre o filme, ele foi bem esperto. Ele criou uma maneira de linkar esses contos, essas pequenas histórias de terror, em uma única história que tivesse começo, meio e fim, e que fizessem sentido. No filme, viajamos para a pequena cidade chamada Mill Valley, onde conhecemos Stella, uma aspirante e escritora apaixonada por histórias de terror. Chucky, um ousado e cômico integrante do grupo. Ramon, um rapaz que está viajando e acaba na cidade. Tommy, o valentão que persegue as crianças. E Aldi, que mesmo com medo, continua acompanhando os amigos. As crianças decidem ir para a casa mal-assombrada da cidade durante o Halloween. Essa casa pertence à família Bellos, onde a temida Sarah Bellos costumava contar histórias de terror para as crianças. Sarah é uma personagem original do filme. A história dela foi levemente baseada no conto A Casa Mal-Assombrada do primeiro livro do Alvin. No conto, o fantasma de uma jovem mulher assombrava um casarão. Todos tinham medo de chegar perto, até que um padre decide passar a noite lá para tentar expulsar a alma penada. Ele senta na sala e fica lendo sua bíblia, até que escuta passos vindo do porão, cada vez mais perto. Ele vê uma jovem fantasmagórica aparecer timidamente pelo vão da porta, mas quando tenta gritar para o espírito, a jovem volta correndo por onde veio. Mas algumas tentativas são feitas e o padre percebe que está assustando o fantasma. Então decide sentar bem próximo à porta do porão e quando a jovem reaparece, ele diz bem baixinho. Diga-me por que está aqui, fantasma. A jovem salta e o pega pelo colarinho, contando-lhe que foi assassinada e pedindo ajuda para levar o assassino à justiça. Ela diz que seu marido a matou e enterrou o corpo no porão e que o padre deveria desenterrá-lo de lá e lhe dar um enterro digno. Depois disso, o padre teria que levar o pequeno osso do seu dedo para a missa e colocá-lo no saco de oferendas. Quando o culpado entrasse em contato com o osso, ele grudaria e revelaria a verdade. Dito e feito, o culpado foi preso e a fantasma revelou a localização de um saco de moedas de ouro para o padre. Como eu disse, esse conto serve só de base para a trama da Sarabellus, que está envolvida com um mistério bem mais profundo. O nome Sarabellus é o original do filme, ele não veio do conto. Mas em ambos, o conto e no filme, ela tem essa sede de vingança e essa sede por justiça. Tudo começa a dar muito errado no filme depois que Stella pega um dos livros da Sarah, onde contos assustadores começam a aparecer escritos em sangue. Esses contos são feitos ao mesmo tempo em que a história acontece, então os jovens vão tentando impedir que eles se concretizem. O primeiro atacado é Tommy. Ele faz parte do conto chamado Harold, do terceiro livro do Alvin. O espantalho está igual à ilustração do livro original, feito por Stefan Gamel. No conto, dois rapazes passam maltratando um espantalho chamado Harold. Eles colocam esse nome nele em homenagem a um outro fazendeiro que eles detestam. O espantalho vai ganhando vida aos poucos e acaba atacando um dos meninos, esfolando ele e o pendurando na plantação. Essa história teve uma mistura com um outro conto chamado A Coisa, onde dois rapazes são perseguidos por um ser que sai de uma plantação. Depois de alguns dias, um desses rapazes desaparece e o outro diz que antes de sumir, seu amigo parecia muito com aquela coisa que os perseguiu. E no filme, Tommy acaba virando o novo espantalho. Então a gente pode ver uma conexão e uma mistura com esses dois contos. O segundo a sumir é o Aldi. Para ele, escolheram o conto chamado Dedão do Pé. Nessa parte, o filme é bem fiel ao conto original. O menino estava trabalhando na horta da família e encontra o dedão do pé bem grande. Ele mostra para sua mãe e ela diz, que dedão grande, vamos colocar ele na sopa. Então essa família toma a sopa e naquela mesma noite, um cadáver aparece para procurar seu dedão perdido. No final, todos morrem ou desaparecem. No filme, uma sopa misteriosa aparece na geladeira do Aldi. Ele come mesmo sendo alertado pelos amigos. E logo ele escuta uma voz rouca dizendo ao longe, quem pegou o meu dedão? Aldi tenta fugir, mas todos sabemos o que acontece. A próxima vítima é Ruth, a irmã mais velha do Chucky. Ela já estava reclamando há alguns dias de que uma espinha estranha apareceu no seu rosto. Depois que essa espinha cresceu mais, ela passou a acreditar que na verdade era uma picada de aranha. Até que essa suposta picada ficou com um tamanho muito anormal, e Ruth correu para o banheiro para tentar tirar. E é ali que a ferida estoura e milhares de filhotes de aranha saem para todos os lados. Essa história é igualzinha ao conto original. Até o nome da personagem Ruth está igual ao conto. Mas no filme, Ruth sobrevive e é levada às pressas para o hospital. Em seguida, Sarabellus vai atrás do Chucky, criando para ele o conto chamado O Sonho. Uma mulher com proporções estranhas, rosto achatado, olhos pretos e pele muito pálida, passa dias atormentando os sonhos de Chucky. No sonho, o menino está em um quarto vermelho, e essa mulher se aproxima falando Aqui não é seguro, você deve sair. O menino fica apavorado, e a maldição da Sarah usa isso para ir atrás dele. Quando Chucky está no hospital com os amigos, as luzes de emergência se acendem neste futuro vermelho, e é aí que a mulher pálida aparece. Ele tenta fugir, mas acaba recebendo o abraço dela e desaparece. Essa história também ficou bem parecida com o conto original, só que, claro, tiveram que dar uma mexida aí. No conto do livro, uma mulher está viajando para sua casa nova, e durante a estadia no hotel, sonha a mesma coisa que Chucky, até que ela decide trocar de hotel. Mas acaba se hospedando num quarto exatamente igual ao de seu sonho. E assim aparece a mulher pálida, que repete a frase Você não está segura, sai daqui. Só que dessa vez, ela mostra um sorriso assustador. O desfecho das histórias é basicamente o mesmo em todas as versões, tanto no conto quanto no filme, só que eles tiveram que sempre dar essa adaptada para poder encaixar a história aos personagens do filme. E então chegou a vez de Ramon ser perseguido. Ramon faz parte do conto O cachorro, que estava sentado próximo à lareira, responde a voz dizendo algo como Eu não faço a menor ideia do que isso significa. O rapaz, que nunca tinha visto o seu cachorro falar, fica espantado e não se move. A voz misteriosa foi aumentando e se aproximando, sempre repetindo a mesma frase, sendo seguida pela mesma resposta do cachorro. Subitamente, uma cabeça cai descendo da lareira e vai enrolando até o lado do cachorro, e tem um ataque de susto e morre. E no conto original, depois que o cachorro morre de susto, a cabeça dá um grito e acaba. A gente não sabe nem o que aconteceu com o rapaz. A história do Ramon foi uma junção desse conto com outro conto também escrito por Alvin, que se chama Por que você está aqui? Nesse outro conto, falam sobre uma senhora que se sentia muito sozinha e que passava dias se perguntando quando conseguiria um companheiro. Até que numa noite, pedaços de cadáver começam a cair em sua lareira. A mulher treme de terror enquanto esses pedaços vão se juntando e formando um homem muito alto e horrendo. Então ela pergunta, Por que você está aqui? E ele responde, Pra pegar você. Existem muitas variações sobre o desfecho desses contos, lembrando que eles são baseados nas crenças populares, daqueles folclores locais. Então cada pessoa que vai contando aumenta um pouco ou vai lá e mistura com alguma outra coisa. Tanto que nessa história, algumas pessoas dizem que a senhora morreu do coração, outras falam que ela até se casou com este homem horrendo, outras até que ela foi assassinada por ele. O filme foi dirigido por André Oredal e o roteiro ficou a cargo de Guilherme Del Toro, o responsável pelo filme Labirinto do Fauno, Hellboy, Blade II e vários outros. Isso explica por que o design dos monstros está tão bem feito. Os livros do Oven são de 1980, mas o filme se passa em 1968. Del Toro explica que escolheu essa data porque acredita que a inocência dos Estados Unidos foi começando a se dissipar devido à guerra com o Vietnã. Uma onda sombria cobria cidades e vilas. Jovem sumiu na guerra, virando apenas histórias de fantasmas. Os nervos de todos estavam à flor da pele, o que deixava tudo perfeito para a criação de mais contos populares. O musical que Ruth se prepara para participar se chama Bye Bye Bird, que é baseado na música de Elvis Presley quando ele está prestes a ser forçado a entrar no exército. Essa situação se encaixa bem na história de Ramon, que está fugindo do alistamento militar obrigatório, já que seu irmão foi chamado para a guerra do Vietnã e voltou para a casa aos pedaços. As referências à guerra estão espalhadas pelo filme inteiro, desde pôsteres militares nas paredes tentando recrutar os jovens, até as músicas que tocam na loja, que as letras falam sobre o movimento anti-guerra. A ideia de ter um livro que se escreve sozinho foi trazida do filme Labirinto do Fauno, onde a protagonista Ofélia também ganha um livro com essa habilidade. O ator que interpreta o espantalho Harold e a mulher pálida é o mesmo que interpreta o Demogorgon em Stranger Things. O nome dele é Mark Steger, e ele é famoso por aceitar papéis de monstros e vilões bizarros. E mais uma curiosidade, esse hospital que aparece no filme é o Hospital Painhurst. Ele foi um sanatório de verdade na cidade de Spring, e fechou em 1987. Hoje em dia ele virou atração turística como local mal-assombrado. Espero que vocês tenham gostado de mais esse comparativo. Me indiquem novos temas, filmes, séries, livros aí nos comentários. E não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever. Até a próxima!